Olá a todos, eu sou o Nuno Machado, terapeuta ocupacional e gesto de produto de posicionamento e mobilidade na Envaquer Portugal e bem-vindos ao Ao Viva Cheryl. Neste primeiro vídeo, pretendo dar a conhecer as principais características da cadeira Ao Viva, a nova cadeira de tração traseira da Envaquer. Presente nos modelos AVI-RX20 e AVI-RX40, esta cadeira tem características únicas. O conforto e resposta imbatível da cadeira é dada pela sua base de tração com medida mínima de 56 cm, motores de 4 polos de 350W, bastante potentes, com velocidade máxima até 12 km por hora. A caixa de controle de 70 no modelo AVI-RX20 ou de 120A no modelo AVI-RX40, garantem a combinação perfeita para uma resposta rápida e eficiente no que diz respeito à condução. A AVI-RX20 e AVI-RX40 pretende oferecer uma resposta completa no que diz respeito a sistema de assento, encosto e respectivas funções que a cadeira possa permitir ao utilizador. Graças ao assento módulo light standard ou telescópico, a largura do assento vai de 38 até 53. Existem várias opções de encosto, encosto de tela, encosto de conforto, laguna ou aplicação de encosto de posicionamento métrico também é possível. Os apoios de braço e apoios de pernas apresentam várias opções adequadas às necessidades e gosto do utilizador. Desde apoios de braço debatíveis, como apoios de braço destacáveis e mais estáveis, e os apoios de pernas também eles destacáveis, podem ser individuais, únicos e também opção de apoio central. Como veem, uma oferta variada, adaptada às várias necessidades dos utilizadores. Legenda Adriana Zanotto